Na aula passada, ou nas aulas passadas, nós vimos a revisão do modelo ISLM, que é a versão didática mais simples do pensamento macroeconômico logo depois da Segunda Guerra, logo depois da crise de 30, que só foi resolvida pela Segunda Guerra, e em torno do qual se dá o debate entre clássicos e keynesianos, mas já agora o debate entre monetaristas e neoclássicos. Chamei a atenção que este grupo conservador, Universidade de Chicago principalmente, não somente, mas principalmente a Universidade de Chicago, é nesse período, vamos colocar aqui 1945, 1980, e 1980, é o pensamento, não é o pensamento hegemônico. O pensamento hegemônico, prevalecente, é o pensamento neoclássico, onde prevalecem essas universidades e outras também. Mas são os professores Samuelson, os mais importantes, Solo, Tobin, Modigliani e outros. Aqui é o Friedman, o Harry Johnson, o Mandel, entre outros. E nós vimos na aula passada, vamos dizer, o início do debate entre esses dois grupos. O Friedman, dando uma base teórica nova para a teoria quantitativa da moeda. E o Tobin, mostrando que a demanda de moeda, mesmo M, K, P, Y, mesmo a demanda para transações, é uma função da taxa de juros. E do custo de transação. Quer dizer, o próprio K, o inverso da velocidade de renda da moeda, seria uma função da taxa de juros e do custo de transação. Custo de transação. Isto é parte do debate entre monetaristas e neoclássicos, ou entre clássicos e keynesianos. Mesmo que não houvesse especulação, a demanda de moeda para transações seria uma função da taxa de juros. Foi onde nós paramos na aula passada. Antes de continuar esse debate, que vai durar mais algumas aulas, valeria a pena chamar a atenção a limitações e problemas do modelo ISLM. Porque são essas limitações e problemas que serão resolvidos ou modificados ou completados no debate que se segue. A primeira delas é o fato de o comportamento ser função de variáveis correntes. Ou seja, o consumo é uma função da renda. E isso passa a ser modificado depois. Consumo, função da renda permanente, que é a proposta do Friedman, ou consumo, função da renda esperada durante a vida, o ciclo de vida. A demanda de moeda é função da renda e da taxa de juros e depois vai ser modificada pelo próprio Friedman. A demanda de moeda é função da renda permanente e da taxa de juros esperada. Começa a se introduzir variáveis esperadas, expectativa. De fato, nós não nos comportamos apenas em função das variáveis observadas em um determinado período de tempo. Nós nos comportamos, nós agimos em função do que nós esperamos que venha a ser o valor destas variáveis. Uma outra limitação. E é uma limitação, ambas não são críticas. São limitações decorrentes da simplificação que esse modelo pretende oferecer. Ele pretende ser simples para que a gente possa entender, ou para que aquela geração pudesse entender a complexidade do modelo keynesiano. A segunda observação é um mercado de trabalho, muito simples, onde os trabalhadores, o salário dos trabalhadores, o salário real, pode ser fixo ou flutuante. E só neste caso aqui é que a demanda agregada aumentando, há um aumento da produção, porque o salário real cai. E a limitação mais importante é a economia fechada, que nós modificamos na aula passada. Nós mostramos como é que seria, quais seriam os efeitos da política monetária num mundo com taxa cambial flutuante ou variável e num mundo com taxa de câmbio fixa. Demonstramos para vocês que se o regime for de taxas cambiais fixas e houver mobilidade de capital entre o país considerado e o resto do mundo, a taxa de juros é dada pelo mercado financeiro internacional. Se a taxa de juros é dada, a política monetária não consegue alterar a taxa de juros e, portanto, não tem efeito. Chamamos a atenção também que o debate entre monetaristas e neoclássicos, que depois vai se reproduzir de forma diferente entre novos clássicos e novos keynesianos, tem um traço permanente. Os monetaristas ou os novos clássicos estão sempre apresentando argumentos para demonstrar que a ação do governo, via política fiscal ou via política monetária, se conseguir alterar o comportamento da economia, consegue apenas no curto prazo. E eu listei alguns, eu listei dois itens nessa discussão. Primeiramente, o crowding out, quer dizer, a política fiscal aumentaria a taxa de juros e o aumento da demanda agregada decorrente do aumento de investimentos é, em parte, desfeito pela redução de investimentos privados. Quer dizer, o governo gasta mais, constrói Belo Monte. Ao construir Belo Monte, ele concorre pelos recursos financeiros disponíveis na economia, aumenta a taxa de juros e a indústria de agricultura ou indústria qualquer uma delas investe menos porque a taxa de juros aumentou. O acréscimo decorrente da construção de Belo Monte, como um exemplo, seria, em parte, compensado pela redução de investimentos do setor privado, por causa do aumento da taxa de juros. O outro argumento que aparece mais tarde é que, se o governo aumentar gastos, a população percebe ou espera que haverá aumento de impostos no futuro para compensar aquele aumento de gastos correntes e reduz o consumo imediatamente. É o efeito Ricardo. Esse é o tipo de discussão que depois vai se exacerbar, vai se tornar mais exagerada nos modelos de expectativas racionais. A política monetária, e nós vamos dizer isso, tanto a política monetária quanto a política fiscal não conseguem produzir efeito nenhum porque as pessoas esperam, sabem o que vai acontecer, elas conhecem o modelo tão bem quanto o governo, quanto nós, analistas da economia, e elas reagem imediatamente desfazendo o que o governo fez. Esse é um traço permanente dessa discussão, que permanece entre clássicos e monetaristas e, depois, no momento atual, entre novos clássicos e novos keynesianos. É a mesma discussão que se colocava quando Keynes começou a propor suas ideias e o Hayek se colocou contra elas. O Hayek é um economista austríaco que foi trabalhar na London School of Economics, trazido pelo Lionel Robbins. Há um livro fácil jornalístico que conta essa disputa acadêmica. Para o Hayek, a intervenção do governo na política monetária e na política fiscal apenas atrapalharia o funcionamento do mercado. Poderia conseguir um pequeno aumento de produção no curto prazo, mas, logo, isso seria desfeito, porque teria aumento dos setores errados, dos setores que não necessariamente precisariam aumentar a produção. Então, nós estamos a... Vamos fazer umas contas. Há quase 100 anos, pelo menos, se não for 200, discutindo as mesmas coisas. Na aula de hoje, eu vou apresentar um outro tema do debate entre monetaristas e neoclássicos, que é um tema muito importante, baseado num artigo consagrado, difícil de ser lido, que vocês têm que ler, que é o artigo do Tobin. Money and Other Stores of Value. Então, vou colocar aqui como... O título é Como Incluir a Moeda na Teoria Econômica. Essa é a preocupação. É um artigo importante porque debate com os monetaristas e mostra como não rigorosas as afirmações que os monetaristas fazem. Apesar de ser um artigo dos anos 60 ou 70, ele traz à discussão temas que até hoje estão na cabeça dos jornalistas, dos economistas, das autoridades econômicas e das autoridades monetárias. Como eu disse para vocês no começo, na aula passada, pelo menos, a teoria quantitativa da moeda desenvolvida em Cambridge, pelo Marshall principalmente, ela parte de uma identidade contábil. Se o produto brasileiro é 4 trilhões de reais e existem em circulação, digamos, 600 bilhões de reais, como é que é possível que tenhamos produzido 4 tri com 600 bi? É fácil, a velocidade é 7, mais ou menos. Vamos pôr aqui 4 e 200 para ficar fácil. Calcula-se a velocidade a velocidade como resultado desta identidade. Ela é igual a py sobre m. Define-se a velocidade assim. A moeda não fazia parte da preocupação dos clássicos, porque os clássicos trabalhavam com o mundo real, com preços relativos. Eu vou produzir mais canhão ou mais manteiga? Depende das curvas, de indiferença dos consumidores, da curva de possibilidade de produções e dos preços relativos. E o dinheiro, para os clássicos, é um simples expediente. Expediente é um truque, uma facilidade para uma facilitação do regime de trocas, de uma economia de trocas. Para o mundo clássico, ninguém, e para os clássicos e seus sucessores, os monetaristas, ninguém trabalha para ganhar dinheiro. Todos trabalham para ganhar, para comprar bens e serviços. Seria irracional trabalhar para colecionar figurinhas. A frase do Friedman é nós supomos que o homem trabalha para viver e não vive para trabalhar. Ou seja, o trabalho é algo incômodo, que rouba horas de lazer e as pessoas, então, trabalham para comprar os bens de primeira necessidade, alimentação, habitação, saúde, transporte e um pouco de lazer. E o resto do tempo elas preferem não trabalhar. É uma visão do mundo composto por indivíduos racionais. Não é o que nós vemos se entrarmos numa sala na mesa de operações de um banco. Ou quando vemos o Ford investindo na Amazônia, lá no período da borracha, segundo a Grande Guerra. Ou empresários bem-sucedidos querendo ampliar os seus negócios. Não é um mundo capitalista que nós observamos a olhos nus. É um mundo obcecado pelo crescimento e pelo dinheiro. Por isso que a demanda de moeda para transações, para os clássicos, é a demanda de moeda para transação. E a moeda, o papel, a função da moeda poderia ser, do ponto de vista dos clássicos, exercida por qualquer mercadoria. O Kenneth Arrow, outro prêmio nobre de economia, professor ou do MIT ou de Harvard. Não sei se já cruzaram com ele. Ele define, ele não é um clássico, ele é um grande economista matemático. Ele define economia monetária como aquela economia onde apenas uma mercadoria é utilizada como moeda. Economia de trocas é aquela onde todas as mercadorias podem ser utilizadas como instrumento de troca. Há uma visão extremamente diferente. Para os clássicos, o mundo, como eu disse, é racional, é equilibrado, é harmônico. E os consumidores são, eu brinco, mas é uma boa descrição, são como hippies. Não, não, eu estou, paz e amor, eu já tenho minha água, tenho passe para ir para casa, escolar, tenho dinheiro para o almoço, para o jantar, então estou bem, estou bem, estou satisfeito. É uma descrição de um mundo que trabalha apenas para viver. Para continuar nessa exposição da diferença entre clássicos e keynesianos, se o mundo acabasse um dia, se nós fechássemos a economia mundial para balanço, vamos dizer, olha, dia 31 de dezembro de 2012, vocês sabem que há alguém, cada ano há uma mania, no ano 2012, eu acho que existe a mania de que haverá um alinhamento de astros e planetas e o mundo acabará. se isso acontecesse, seria bom para o nosso curso de moeda, se bem que vai causar alguns problemas no resto dos tempos, do ponto de vista dos clássicos, no fechamento do balanço, as empresas e nós mesmos teríamos apenas bens e serviços, que é o que interessa, é o que produz utilidade, dinheiro para os clássicos não traz utilidade. para os keynesianos, se houvesse esse fechamento de balanço da economia mundial, nós acabaremos todos com muito dinheiro e nenhum bem e serviço. Por quê? Para os clássicos, o dinheiro é um passe escolar, é um ticket de restaurante que você compra para retirar do balcão o cafezinho ou o pão. É um expediente, o passe escolar é um expediente para ter uma vantagem para o estudante, paga um pouco menos, mas é para facilitar a troca. Em inglês, eu chamarei isso de token. É uma fichinha de telefone. Para que serve? Ninguém acumula fichinhas de telefone. Quando existia telefone público, você usava fichinha. Você só usava as fichinhas para fazer ligações. Para o keynes e seus seguidores, o mundo capitalista é extremamente dinâmico, está sempre mudando. Entramos na época da biologia molecular que está gerando transformações na tecnologia agrícola e na medicina. Há clonagem de animais, há soja transgênica, há muito mais coisa ocorrendo. as comunicações se modificaram radicalmente. A internet tem no Brasil no máximo 20 anos e já acabou com o fax, acabou com o xerox, diminui a necessidade de livros, já que a gente pode comprar livros eletrônicos, mudou a forma de ensinar, é um mundo em constante transformação. Na linguagem, para citar o Marx, no mundo capitalista, tudo que é sólido se dissolve no ar. Neste mundo, há uma grande incerteza sobre o futuro. Incerteza, não risco, diz o Keynes, incerteza. Incerteza, risco é a probabilidade de cada um de nós aqui viver no Brasil. A nossa esperança média de vida é 70 anos. Então, nós temos a probabilidade de viver, a maior parte dos brasileiros tem a expectativa de vida de 70 anos. Isso é probabilidade. Incerteza é o desconhecimento sobre o futuro que não pode ser medido. É uma grande incerteza. E o Keynes escreveu um livro sobre isso antes da Teoria Geral do Emprego e da Renda. Neste mundo de incerteza, de modificações, a moeda, o dinheiro, é um porto seguro. Ele não apresenta risco. Só o risco da inflação. Mas como nós vamos ver depois, ele representa a possibilidade de comprar qualquer coisa e ele não é nada em si mesmo. Ele é um pedaço de papel. Ele é um belíssimo investimento face à incerteza. como modelar, como tratar esse ativo financeiro, essa propriedade chamada dinheiro do ponto de vista da teoria econômica. nós já vimos como o Friedman fez. O Friedman falou, olha, a demanda de moeda é uma demanda como a demanda de automóveis, de máquinas, de tornos, de computadores, de casas, ela depende da taxa de retorno que esse produto oferece e das expectativas de variação do seu preço. Todas as taxas de retorno de outros ativos são reais imutáveis. Não mudam com a política monetária, portanto, a demanda de moeda foi o que a gente viu na aula passada. Ainda que dependa dessas outras taxas, essas outras taxas não variam. Então, ela depende só da renda nominal e do estoque de riqueza. E, portanto, vale a teoria quantitativa da moeda. Para o Keynes, não. A demanda de moeda depende das outras taxas de retorno, depende de essas outras taxas de retorno não são constantes, elas são sensíveis à própria política monetária e, portanto, nós não podemos modelar a demanda de moeda desta forma, supondo que V é constante. V é variável. O dinheiro representa uma alternativa ao investimento no mundo keynesiano. Ele concorre com o investimento. Por quê? Porque ele não apresenta riscos e, enquanto você retém dinheiro, você pode fazer o investimento se você quiser no dia seguinte. portanto, ele é um investimento muito atraente. Antecipando um pouco o assunto, para vocês entenderem a diferença. Para os clássicos, é um expediente, é um passe escolar, é um vale-refeição, é um treco que ajuda as trocas, só. Ninguém seria trouxa de ficar cheio de dinheiro. Para o Keynes, o mundo é cheio de incertezas e o dinheiro é o porto seguro. Quer dizer, a ilha onde você pode se refugiar faça as incertezas do desenvolvimento da economia capitalista e sair de lá quando você quiser. Se você ganhar na Mega Sena 50 milhões de reais, enquanto você tiver os 50 milhões de reais, você pode comprar o que você quiser, pode aplicar na cadeia de poupança, num fundo DI, em ações, em ouro, no que você quiser. Você pode tudo. No momento que se resolver comprar uma fazenda de boi, pronto, você é um casamento definitivo. Você vai ficar preocupado com a evolução do preço da carne, com a ameaça à propriedade, a sua posse por causa do sem-terra, com a questão tributária, você se envolveu num investimento do qual é muito mais difícil sair. Com a globalização financeira, que ocorre a partir dos anos 80, com a possibilidade de eu reter reais, dólares, euros, iuans ou iens, o dinheiro ficou ainda mais atraente e começou a haver grandes transações entre diferentes moedas.